Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Vamos falar hoje de como fazer a ressonância magnética da coluna lombar da melhor maneira possível? Pois é, quem tá aí do outro lado, fazendo exame, laudando exame, acompanhando exame no comando, sabe que a coluna lombar é o nosso dia a dia. Todo dia a gente faz muito. Toda hora a gente faz muito. E é sempre aquele laudo que a gente pega assim e fala, ah, vou ver essa coluninha aqui. Ou então é aquele exame que na hora do atraso, na hora da confusão que tá lá dentro do comando, todo mundo fala, vamos fazer essa coluninha aqui rapidinho pra ganhar tempo. Então a gente tem que ter cuidado pra não negligenciar a capacidade de detecção de doença daquele exame. Muitas vezes a gente vai só em cima da hérnia. Vamos só em cima da protrusão discal, do abalamento discal, como vem descrito em muitos laudos, ou da hérnia discal mesmo, como muitas vezes a gente escreve de uma forma bem direta. Mas tem muita alteração que acontece ali e tem coisas que a gente tem que fazer a sequência correta pra pegar. E muitas vezes o protocolo é o quê? Super enxuto. Vamos fazer só um T1, T2? Só faz um axial? Só faz os dois axiais? Não faz? Faz o estilo? Inclui o coronal? Não inclui? E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Então, cada clínica tem o seu protocolo, a gente sabe. Tem clínicas que tem protocolos enormes pra coluna, não tá errado, mas a gente acaba cortando no momento da correria, porque é um exame bastante frequente. E como a gente acha que com T2 e com T1 resolve a maioria das coisas, a gente acaba cortando todos aqueles excessos. O ideal seria fazer tudo no mundo perfeito. Não vivemos no mundo perfeito, vivemos num mundo que muitas vezes a gente tem que adaptar a necessidade, não só do paciente, muitas vezes ele também não tolera ficar deitado. Então, a gente tem que ter noção do que ver em cada sequência, do que a gente tá buscando quando a gente olha aquele exame, e pontos que não podem faltar nem na execução, nem no laudo. Tem que estar escrito. E aí? Isso vem da cabeça de alguém? Isso vem da fórmula de laudo que tá lá no computador e a gente só vai cortando, só vai editando, só vai melhorando aquilo ali e compondo um laudo? Não. Isso aí tem organização, tem uma mínima organização. Teve um artigo super legal, bem recente, que saiu de um consórcio relacionado a estudo de dor lombar, low back pain, que traz exatamente todas essas indicações. O que minimamente a gente tem que fazer e o que minimamente a gente tem que escrever naquele laudo, buscando efetivamente ajudar a mudar aquele dia a dia ali do paciente. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Esse artigo, ele foi feito, então, por um consenso de um grupo que estuda dor lombar. Então, super importante, pessoas que estão acostumadas a ver, a falar sobre isso dentro de um contexto de diagnóstico e de laudo radiológico, o que não pode faltar. Então, tem o mundo inteiro envolvido e ele já começa falando exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente quer ver a hernia, a gente não vê a hernia, ela não está lá, não é ela que causa dor. Tem um monte de outras coisas. Muitas vezes é um mecanismo que já está deflagrado, não necessariamente a gente vai achar alguma coisa muito significativa que justifique uma dor tão incapacitante, tão importante. Isso é bastante comum também no nosso dia a dia, né? Isso traz uma aflição. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Não. Existe essa possibilidade? Sim. Na verdade, ele até fala, a grande maioria dos pacientes vai ser dado um diagnóstico de que tem uma dor lombar não específica. Não tem uma hernia, não tem uma extrusão, não tem uma alteração degenerativa importante, não tem muito edema de ósseo relacionado, não tem lesão óssea, né? Porque a lesão óssea dói. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não acha nada. Você só vai achar pequenas alterações. Será que um conjunto de poucas coisas, muito poucas coisas, levam a uma dor importante? Isso é uma pergunta ainda que precisa ser respondida. Obviamente, como é tão comum na população, talvez sim. Talvez essas pequenas alterações em conjunto levem a uma dor incapacitante. Existe o limiar da pessoa. Existe o quanto aquilo ali já está, já levou a um trigger de disparo de dor crônica. Então, tem muita coisa envolvida. O importante é a gente garantir que o exame está bem feito e bem avaliado. Isso tem uma sessão dentro do princípio de ressonância magnética. Você pode acessar no link aqui no vídeo. Que fala exatamente só sobre dor lombar e sobre aspectos de cada... Esse pontinho de cada coisa que a gente tem que avaliar. Tem aulas específicas lá sobre isso. Se você tem interesse, não deixe de acessar o curso para ver como é que é. Então, a gente já começa falando o mínimo que você tem que ter. Isso aqui, para quem trabalha, para quem está montando o protocolo, para quem tem lá na máquina, é super importante. Então, ele recomenda que tenha um sagital T2 com supressão de gordura, um T1 sagital e um axial T2 sem a supressão de gordura. Então, na verdade, aqui, muitas vezes a gente faz estir. E aí, a pergunta que vem é... Aí, onde você trabalha, só se faz estir T1 e T2 axial? Eu vejo muito lugar fazer T1 e T2 sagital. T2 axial, inclui um estir se tem história de trauma, se tem história de alguma doença. Se a gente está buscando alguma coisa mais relacionada a um edema, efetivamente. Será que vale a pena a gente perder o T2 sagital para ter só um T2 com supressão? Que, às vezes, é um exame um pouco mais difícil da gente ver. Mas, pelo menos, deixa a gente identificar alterações relacionadas a cúmulo de líquido, né? Principalmente o edema ali no platô vertebral, ali na intraporfisária. Se a gente não fizer, o estir não pega. Eu vejo clínica fazer T1 e T2 sagital e T2 com supressão de gordura axial. Para exatamente pegar esse edema da interface etária. Mas e aí? A gente não vai ter a informação do T2, que é uma sequência bem anatômica, bem interessante para ver hérnia. E aí, se você não faz o T1 axial, você perde também esse velamento da gordura ali que vai acontecer do espaço epidural por uma protrusão de calo, por um abolamento pequeno. Mas que é interessante de você falar, porque pode ser mais um fator dentro daquele conjunto de fatores. Então, assim, sempre tem... Eu trabalho em lugares que tem todas essas combinações. E, de novo, o que é o certo e o que é o errado. O ideal é o completo. Mas, pelo menos, aqui nesse consenso, a gente já tem um rumo do que não pode faltar. Então, muitas vezes, se a gente tem que tirar um T2, que a gente tire o T2 normal e não o T2 com supressão de gordura. Isso aí fica para reflexão e, na verdade, fica para a prática de vocês. Vale a pena fazer isso? Será? Não será? E aí eu quero saber, aqui nos comentários, o retorno de vocês sobre essa tentativa de a gente fazer alguma coisa diferente, talvez, do que você já faça aí na sua prática diária. E, óbvio, se você puder adicionar sequências, então, está tranquilão? Meu tempo está de boa? Vamos embora? Vamos botar mais sequência? Vamos. Não, eu estou super corrida. Eu preciso fazer só uma coluna restrita. E, na verdade, o que ele indica aqui, primeiro, de cara, é fazer o sextoto 2, né? Porque é o que a gente está bastante acostumado, pelo menos na minha análise, é a primeira sequência que eu vou ver, para entender o que está acontecendo ali naquela coluna. E aí, começa uma questão aqui, se a gente deve incluir as articulações sacrilíacas. E a gente sabe que, quando a gente faz o exame, a gente divide o paciente. Então, você faz coluna lombar, você faz sacrilíaca em outro exame, que pode vir como um pedido de sacrilíaca, que pode vir como um pedido de bacia, muitas vezes, como um pedido de sacro. Então, a gente vai segmentando o paciente, muitas vezes, porque, obviamente, a gente precisa cobrar isso, não só do paciente ou do plano de saúde, existe essa segmentação natural. E acaba que a gente segmenta também do ponto de vista de inclusão de sequência. Então, eu não vejo onde eu trabalho, a gente não tem esse hábito de incluir a sacrilíaca, porque a gente entende que é um exame separado. Se em alguma sequência, principalmente nos axés que a gente olha ali, já pegando ali 5S1, você já vê uma parte de sacrilíaca que tem uma alteração degenerativa importante, te recomenda a complementação do exame com a sacrilíaca. É o melhor dos mundos? Talvez não. É o melhor dos mundos para o paciente? Poderíamos incluir, mas a gente sabe que, na verdade, fica difícil você tomar essa decisão onde parar o exame. No crânio é a mesma coisa. Eu estou fazendo um crânio, mas eu vejo alteração de mastórdia, eu continuo? Estou fazendo um crânio, mas eu vejo alteração de celatústia, eu continuo? Então, do ponto de vista de tempo, a gente precisa regular isso, porque tem gente lá fora esperando e o próximo paciente não quer ficar uma hora lá esperando porque a gente fez um protocolo estendido. E do ponto de vista também financeiro, porque não tem como a gente ficar adicionando exames em uma única solicitação. E muitas vezes o próprio médico assistente fala isso eu já sabia, eu queria só ver isso aqui que eu pedi. Então, na verdade, a gente fazer, buscar o que está sendo solicitado é importante para responder a uma pergunta também que o médico queria saber. Às vezes a gente abre o nosso leque de mais, traz outras informações que muitas vezes confundem o caso, não estavam participando daquilo ali, e às vezes atrasa o diagnóstico. Então, é importante a gente responder a pergunta. No nosso dia a dia, a gente acaba não incluindo as sacroiliacas no plano, sequências que incluam a sacroiliaca para fazer essa avaliação, mas é óbvio, tem que olhar. Todo radiologista tem que olhar a periferia da lesão, a periferia da imagem para buscar lesões periféricas. E a sacroiliaca faz parte dessa análise dentro da coluna lombar, vamos dizer assim. Então, duas sequências para a gente pegar a sacroiliaca, sagital e coronal, um axial T1, que, na verdade, em muitos lugares é rotina, a gente faz os dois axiais, tanto T1 quanto T2. O T1 é legal para a gente ver, está nosso canal lombar, para a gente ver aquela obliteração da gordura epidural. Eu acho que é uma sequência que dessas todas aqui, seria a que eu incluiria primeiro. e falar sobre o 3D, uma sequência pesada em T2, para a gente buscar até um exame de neurografia. Aqui, de novo, a gente está falando em neurografia. Outro exame, outra proposta. Muitas vezes a coluna lombar já foi feita, já não se achou nada demais. Então, a gente vai buscar o nervo. Será que tem uma neuropatia acontecendo? São exames complementares? Muitas vezes, sim. Muitas vezes o problema já foi resolvido. Se tem uma hernia comprimindo lá o ciático, ele vai doer, ele vai ficar edemaciado, ele vai ter alteração de sinal. Não necessariamente eu preciso acrescentar aqui uma sequência que muitas vezes dura cinco minutos e às vezes até intolerável para a dor do paciente, só para gerar uma informação que eu já vi lá no meu T2, principalmente no T2 com supressão de gordura, onde a gente já pode ver um pouquinho do sinal do nervo, da saída da raiz ali, se ela está edemaciada ou não, se ela tem hipersinal ou não. Então, ponderar isso tudo. Muitas vezes é interessante a gente adicionar. Se você está com tempo, ótimo. Lembrar da gente manter essa cordialidade com todos os pacientes, de ter um, espero a gente não atrasar demais, porque tem os outros lá fora esperando, a gente sabe que é uma sequência de exames e ninguém gosta de esperar, além do necessário. Mas garantir que o mínimo seja feito e que em observando algum outro diagnóstico, complementar para a gente conseguir dar um laudo o mais completo possível. Então, isso é bem legal, porque assim já dá um norte para o que fazer minimamente e o que a gente vai obter de informação minimamente. Então, isso aqui está muito também na mão do técnico, do tecnólogo, do biomédico que estão trabalhando ali na máquina, do que pode acrescentar. Isso aqui normalmente a gente coloca embaixo como opcional. Então, aí uma conversa bem técnica, né? Embaixo como opcional, e aí você vai puxando dependendo do que você está querendo ver, dependendo do que essas sequências iniciais aqui te mostraram e que você pode guiar um pouquinho melhor o exame e a execução. E aí, quando você vai olhar, e isso aqui é um papo para várias aulas, e de novo, lá no NeuroRadio, aqui no canal, no próprio YouTube, tem outros vídeos maiores e mais completos ou mais específicos falando sobre cada tipo de alteração, e dentro do princípio de retornos magnéticos, você tem um módulo específico de avaliação de coluna lombar também e de coluna cervical. Então, assim, avaliações, o que não pode faltar no celular, o de como você vai ver aquilo ali de uma forma bem detalhada, principalmente para você que está começando, para você que recebe esses exames e fica um pouco perdido no que a gente está falando e de qual a importância que aquilo ali tem, né? É bem legal para alinhar a expectativa com a realidade, como a gente sempre espera, né? Então, falar das alterações de modique, que são alterações da placa, né? Do platô vertebral ali. Então, edema ósseo dói. A gente, muitas vezes, só escreve como edema. Se você coloca como modique, é uma linguagem universal. Então, pode ser mais fácil do ortopedista, do neurocirurgião, do neurologista, do clínico que está lá do outro lado, vendo o exame, entender efetivamente o que você quer dizer. Aqui é uma tabelinha de parâmetros, né? Mas aí, cada máquina vai variar. A gente sabe que muitas máquinas têm um gradiente bom, têm uma máquina muito boa. Então, você consegue acelerar um pouco isso. Tem máquinas que são mais lentas, que têm um fob mais difícil de adequação. Depende do corpo do paciente. Então, tudo isso vai contar para você conseguir fazer um exame mais rápido ou mais devagar. Com relação às alterações do modique, falar não só sobre o edema, o clássico, o modique 1, 2, 3, mas também sobre as alterações que aquilo ali afeta na altura do corpo vertebral e na placa, no endplate mesmo, ali na placa final, né? A porcentagem de acometimento. Então, assim, é um edema focal ou é um edema que leva mais de 50% daquela área? Então, quanto mais, quanto maior, né? Quanto mais edema, pior. A gente sempre imagina isso dentro da medicina, né? Se você tem alterações, quanto mais exuberantes elas são, tendem a causar mais problema, mais sintoma. Então, é importante a gente lembrar disso. Muitas vezes é uma coisa que a gente não fala, né? A gente só fala que tem edema ou que pode ter um colapso associado, mas não fala que a porcentagem da área é afetada. Então, eu achei essa informação bem interessante. Há alterações viscais, sempre, né? Então, isso é o que está muito intrínseco dentro da gente. Vamos ver se tem embalamento, se tem hernia. E tem que continuar. A gente lembra, tem um outro vídeo falando e tem uma lá dentro do princípio de ressonância magnética que está lá, toda a descrição da nomenclatura como aquilo tem que ser feito. Também a gente não descreve de qualquer forma. Existe artigo falando também de consenso, mostrando como aquilo tem que ser descrito. Para todo mundo escrever da mesma forma, para a gente entender que uma hernia é uma hernia. Para a gente entender que uma extrusão é uma extrusão. E o que é uma extrusão? Uma extrusão não é só porque a hernia está grande. Ela tem uma definição. Qual é essa definição? O importante é que você saiba para colocar do laudo da melhor maneira possível. Então, aqui mostrando as alterações, um edema importante que pega toda a extensão. Então, pega mais de 50%. Esse aqui é um edema mais focal, que pega menos, entre 25% e 50%. Então, tudo isso pode vir escrito no laudo e ajudar essa identificação. Assim como a alteração específica. É um nó do Itimol ou era o edema do Modic. Essa diferenciação e o tamanho do nó do Itimol. Lembrar que nó do Itimol é um paciente jovem, a gente tem que pensar na variante de chama, que é uma doença diferenciada, que não é só aquele nó do Itimol, que a gente fala, é nó do Itimol, que aparece em um nível, em dois níveis, principalmente à medida que a gente vai ficando mais velho. Então, pacientes jovens que têm uma deformidade importante, principalmente na coluna torácica. Vale a pena a gente olhar para isso. Que pode estar com o comitante com outras diversas alterações e levantar esse pó. Então, tem que conhecer a doença, tem que conhecer o que está procurando para poder citar no laudo, para poder levantar essa bola que muitas vezes não está no radar do médico solicitante. Então, as alterações também relacionadas aos nódulos, o pequeno nódulo, o nódulo que tem edema, que não tem, como é que aquilo ali está, como é que é a descrição daquilo ali. Vamos olhar aqui a imagem, logo, dos discos, né? Então, um disco que tem um abolamento pequeno, falar se tem extrusão, rotura de disco, rotura do ânulo fibroso, então isso é importante. E com relação à protrusão, instrução, localização, lembrar da localização correta, falar se tem o contato com o nervo, como é esse contato e se há desvio do nervo também. Então, é uma frase, assim, que está muito na nossa cabeça, né? Protrusão discal, focal, central, subarticular, esquerda e direita, foraminal, esquerda e direita. E aí, se tem ou não fissura, com fissura do anel fibroso, a gente não nega a fissura, né? Você normalmente fala que tem. Com fissura do anel fibroso, aonde essa fissura está, se a situação pós-traumidiana, não se está mais lateralizado na hérnia, e com contato com o nervo, sem desvio ou com compressão daquele nervo que está envolvido, daquela raiz que está saindo ali. Então, é uma frase que já está muito no nosso dia a dia. Importante a gente lembrar de todos esses checkpoints dessa frase, para não faltar nada nesse laudo. Bem interessante essa descrição. Então, aqui algumas imagens ilustrando, e isso é muito o que está acontecendo, né? Como a gente fala, o que a gente fala. Então, assim, muitas vezes eu pego o laudo, às vezes o residente está começando a treinar, e ele vem. Ah, hérnia de disco em L3 e L4. Gente, tudo bem, é uma hérnia. Mas e aí, o que ela está causando? Tem fissura? Pega o nervo? Comprime o saco? Qual o nível de preocupação que a gente tem que ter com essa hérnia de disco? Isso aí é o que o leigo fala. A gente tem que descrever exatamente o que a gente está vendo, e sempre a descrição da lesão com o que aquilo ali está fazendo. Isso aí é para tudo. Se comprime, se não comprime, se desvia, e por aí vai. Então, aqui uma hérnia, L5S1. Onde que ela está localizada? Outra hérnia aqui, com sinais de fissura da neofibrosa. A gente vê aqui no plano axial uma rotura aqui lateral-direita. Então, tudo isso tem que vir descrito para ajudar nessa orientação. E, por último, falar das facetas, não só das intrapofisárias, e se você tem acesso das sacrelíticas. Como eu falei, aqui, onde pelo menos, aqui no Rio, onde eu trabalho, a gente entende sacrelítica como um exame diferente. Então, a gente pode citar que tem alterações de sacrelítica e solicitar complementação do exame para avaliação especificamente de sacrelítica, se isso não estava no radar do médico, já não veio solicitado no pedido. Se você vai pedir, o ideal não é pedir coluna lombar para ver sacrelítica. Tem que pedir sacrelítica. E aí, as autorizações podem variar sendo sacro, sendo bacia, é uma coisa mais burocrática interna, mas, na verdade, você tem que mostrar que você quer ver a sacrelítica e não a coluna lombar. A gente não necessariamente vai entender que isso é um super pacotão e as informações não vão chegar e você pode achar que a sacrelítica estava normal, mas, na verdade, está alterada e não prosseguir essa investigação. É importante ter essa noção de diferenciação. E aí, aqui, tudo que a gente tem que falar. Então, vai ter alteração óssea, vai ter alteração ligamentar, vai ter hipertrofia, vai gerar redução de amplitude de forame neural, vai gerar redução de amplitude de canal roqueano. E aí, a gente vai falar de outra doença, que é a estenose de canal lombar, que também tem vídeo aqui no canal, também tem vídeo lá, tem aula específica falando sobre como graduar essa estenose dentro do princípio de reação de cemagnética. E aí, por último, a estenose, né? Então, a gente vê as alterações que já tem um componente hipertrófico com osteófito e aqui mais hipertrófico ainda com espessamento de ligamento amarelo, muita irregularidade facetária e redução completa daquela gordurinha epidural e do líquor que a gente vê ali em volta, que é importante para graduar também o quanto severo está essa estenose de canal, né? Então, assim, esse artigo, ele é bem interessante porque ele traz esse resumo do como a gente faz e do que a gente tem que escrever, né? Bem mão na massa para o radiologista, para os técnicos que estão aí trabalhando e fazendo, muitas vezes, esses exames, a coluna, como muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não injeta, né? A não ser que seja o pós-operatório, mas, assim, é um tumor, enfim, mas a maioria dos exames são sem contraste de coluna lombar, muitas vezes toca sozinho, né? Às vezes toca num momento que não tem o médico ali acompanhando, nos extremos de horário, né? Muito cedo, muito à noite, onde não tem necessariamente um radiologista presente para orientar esse exame, então, é importante vocês terem também essa noção do que tem que acontecer para que não falte nada no exame que você fez para que o laudo saia bem específico, bem legal, ajudando o paciente, que é o que todo mundo quer no fim, né? A gente está ali para trabalhar para levar o melhor para o nosso paciente. Bom, se você tem alguma dúvida, já deixa aqui, não deixa de deixar o seu comentário, me conta como é que é a sua experiência, como é que você faz essas sequências, se você já faz só o T2 com supressão sagital ou não, se você faz o T2 e inclui o T2 com supressão ou estira em alguns momentos, e se você vai fazer esse shift, né? Como é que vai ser a sua experiência aí? Estou esperando a sua opinião e não deixe de acessar também o Instagram, arroba NeuroHeadingPalco, os outros vídeos que tem aqui no canal e se você quer saber mais sobre coluna, aí você precisa entrar no princípio de ressonância magnética e eu estou te esperando.